Gente! Hora da refeição! Hora sagrada! Subway! Um sanduíche de 30 centímetros com peru, presunto e bacon. Olha só! Vamos fazer um unboxing dele! Filma aqui a abertura! Olha só! Olha só gente! Vocês estão vendo aí a delícia! Vamos abri-lo! Vamos abri-lo! Olha só! Sanduíche de presunto, queijo, presunto, peru e bacon. Agora é melhor hora! Hora da refeição! Tiro aqui esse plástico que acordei o caninho. Botar aqui. Dividi-lo no meio. E um saborão seguro. Muito bom! Ótimo! Muito gostoso! Muito gostoso! Muito gostoso! Vai demorar eu comer 30 centímetros de sanduíche Subway. Então... 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 É proibido falar de boca cheia. Gente! Como vai demorar muito eu terminar esse Subway gostoso de 30 centímetros. Obrigado por assistir! Deixe o seu comentário, o seu like, aperte o sininho e compre um Subway para saborear também o que eu estou saboreando aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo! Obrigado por assistir!